Uma Morena Uma Morena Uma Morena Morena, minha Morena Teu olhar é que me mata Só por ti, minha Morena Vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado Sem carinho, sem amor Meu coração já não bate Por sofrer tamanha dor Eu serei teu companheiro Cumprirei todos os mandatos Porque assim faz um caboclo Que vive triste, apaixonado Morena, minha Morena Teu olhar é que me mata Só por ti, minha Morena Vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado Sem carinho, sem amor Meu coração já não bate Por sofrer tamanha dor Vivo triste aqui na mata Obrigado.